Fala pessoal, tudo bem com vocês, vendo mais um vídeo aqui? Nesse vídeo eu vou até ensinar como vocês podem conferir a segurança do seu Galaxy Tab A7 Lite Pra você estar fazendo esse processo é muito simples Primeiramente você vem, tá? Clica nas suas configurações Clicando nas suas configurações você vai descer E vai procurar pela opção de segurança do seu aparelho Segurança e privacidade, certo? O e-bench, tá? E controle paramentais Assistência do aparelho Não, é aqui em segurança mesmo Segurança e privacidade, você clica aqui E aqui tá o processo de segurança do seu aparelho Você pode ver que ele vai verificar a segurança do seu aparelho Se ele tá seguro ou não, certo? E ele tá dando um aviso que tem uma ação necessária pra manter seu tablet seguro Que é a segurança do app e ativar o Play Protect Então a gente pode estar vindo aqui, certo? Ativando o Google Play Protect Ele tava desativado A gente ativa ele, certo? E também ativa a proteção de aplicativos Que tava desativado, certo? E a gente pode voltar lá novamente, certo? Deixa eu vir aqui Não Deixa eu abrir aqui Voltar, né? E tem a segurança da conta também Que a gente tem que tá mexendo na segurança da conta Colocando uma senha em uma atividade recente da conta A gente pode mexer nisso Mas depois a gente mexe nisso Aí você pode ver que agora ele vai mostrar Que o nó Que ainda tem uma sugestão pra manter nosso aparelho ainda mais seguro Aí você pode fazer Tudo estando ok Se o aparelho vai tá totalmente seguro Tá bom? Então é isso Vou deixar esse vídeo aqui com vocês Vou deixar esse vídeo aqui Pra vocês estarem aí Resolvendo esse problema E até a próxima, pessoal Não esquece de deixar aquele like Pra tá dando aquela força pra gente aqui do canal Valeu e tchau E até a próxima